Olá, pessoal, estamos começando mais um Minuto Elevo. Hoje, 1º de julho de 2021, estamos começando o segundo semestre do ano e por aqui os riscos políticos pesaram sobre o índice Bovespa. No final da semana passada, a gente teve a proposta de reforma tributária que pesou sobre o índice e na sessão de hoje o que pesou foi a CPI da Covid com denúncias de corrupção na compra de vacinas. O Ibovespa encerrou a sessão de hoje com queda de 0,9%. O destaque de alta hoje ficou por conta das ações da BR Distribuidora, subiram 7,2% após a venda bem-sucedida da fatia que a Petrobras detinha da companhia. Passando para o dólar, com maior sentimento de aversão ao risco visto no cenário local e também com os investidores aguardando o payroll que vai ser divulgado amanhã nos Estados Unidos, o dólar se fortaleceu frente ao real, voltou a trabalhar acima do patamar dos R$5 e por aqui encerrou com alta hoje de 1,45%, contada a R$5,04. Já passando para as bolsas lá fora, nos Estados Unidos as bolsas tiveram um dia positivo com os investidores aguardando os dados do mercado de trabalho que saem amanhã de manhã, o payroll. Vale lembrar que a pesquisa ADP, que é uma prévia do payroll, foi divulgada na última quarta-feira, mostrou dados acima do que o mercado esperava. O S&P 500 encerrou o dia de hoje com alta de 0,5%. Passando para o petróleo, o petróleo Brent teve um dia de alta, subiu aproximadamente 1,2%, com os investidores de olho na reunião da OPEP+, onde é esperado o relaxamento dos cortes de produção do grupo. A reunião estava prevista para hoje, mas ela foi adiada para amanhã. Bom, esses foram os destaques do nosso Minuto Alhambra de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho